Algo que eu venho fazendo bastante ultimamente é transformar um desenho tradicional, ou seja, aquele desenho feito no papel que eu sempre faço aqui no canal, transformar esse desenho para um desenho digital usando o aplicativo Procreate. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, todo esse processo e quais ferramentas eu uso pra fazer isso. E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe. Como eu falei pra vocês, é algo que eu tô gostando bastante de fazer, que é transformar os desenhos do tradicional na folha, feito todos à mão ali, né, com lápis e papel, transformando pro digital, que daí a gente vai fazer no iPad, nessa forma de colorir também, que é um pouco diferente. Então isso é algo que eu tô gostando bastante de fazer, é uma forma também de você pegar aquele desenho mais antigo, corrigir algumas coisas que você não gosta mais, ou enfim, mudar algumas coisas, e também de refazer aquele desenho que você gosta bastante. Pro vídeo de hoje, eu selecionei este desenho aqui, dessa personagem, que eu fiz aqui no canal com vocês há um tempo atrás, que hoje, então, eu vou refazer ela no iPad. Eu vou desligar a luz da Ring Light pra não ficar refletindo na tela, né, pra gente conseguir ver tudo certinho. Bom, aqui eu já abri o aplicativo, né, o Procreate, vou deixar aqui na tela pra vocês. E aí, o que você vai fazer? Nisso, você já bateu uma foto do seu desenho, você já tá com a foto ali no seu dispositivo, né, no seu iPad, enfim, onde você... Acho que o Procreate é só pra iOS, mas tem outros aplicativos também. E o que você vai fazer? Você tá aqui na sua galeria, você vem em foto, aqui em cima, clica em foto, vai abrir a sua galeria, e aí você escolhe a foto que você quer refazer aqui no aplicativo. E ele já vai abrir ela aqui, e essa, então, é a primeira camada. Essa parte das ferramentas e tudo mais, eu fiz naquele vídeo que eu desenhei pela primeira vez no iPad, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição pra vocês assistirem, que lá eu falo um pouco mais de cada coisa que eu uso. Nesse vídeo eu vou falar também, né, mas lá tá mais especificado. Então, esse desenho que você fez a importação, ele já é uma camada. Então, o que eu faço é criar mais uma camada em cima dessa pra gente desenhar e não ficar grudados os dois juntos, né, a gente conseguir depois deselecionar o desenho que tá por trás. Pra fazer o rascunho, eu gosto bastante de vir aqui em esboço, pegar o lápis HB, e usar uma outra cor sem ser o preto. Eu venho na paleta que eu criei aqui, aqui em cima eu tô começando uma nova, e aí eu pego o azul claro, você pode escolher a cor que você quiser, eu gosto do azul claro. E aí o legal do digital é que você consegue ampliar e ir fazendo. Então, eu vou só refazendo os traços pra conseguir depois vir com a caneta finalizadora e conseguir deixar o traço definitivo, né. Nessa parte, não tem muito que o rascunho, né, definir as coisas, porque já tá tudo definido. E aí, se você quiser alterar alguma coisa, né, algum elemento, refazer, mudar o formato, é agora que você faz isso. Às vezes eu mudo um pouquinho o formato do rosto, porque é algo que eu venho mudando nas minhas personagens, né, mas não necessariamente você precisa fazer isso. Pode só ir seguindo o traço e refazendo esse desenho. Então, eu vou fazer isso com o lápis HB, eu gosto de usar uma outra cor, eu vou fazer tudo de novo aqui, e aí eu já volto a mostrar pra vocês qual que é o truquezinho pra gente deixar um contorno bem legal. Bom, então aqui que você já refez todos os traços, né, como se fosse o seu rascunho, você vem aqui onde tem as camadas, dá pra ver que tem esse botãozinho de selecionar aqui, né, todas estão selecionadas, mas se eu venho e aperto em cima, ele meio que desseleciona, né, a camada de baixo, que seria o nosso desenho original, digamos assim, e aqui fica todo o rascunho e o traço que a gente passou por cima. Então, feito isso, eu acho que fica mais fácil de depois você ver e conseguir mudar algumas coisas. Por exemplo, eu vou mudar aqui o formato do olho, que eu acho que ficou muito apertadinho, e aí eu venho aqui só e apago essa parte e eu posso refazer. Então, você vai agora refazer tudo aquilo que você quer mudar, ou também não quer mudar, pode deixar do jeito que você já fez, assim, o resultado que você gosta. Eu também, as que eu fiz até agora, eu deixei do jeito que eu fiz no papel, porque eu já tinha gostado. Claro, dá pra mudar uma coisa ou outra, ou deixar de fazer algo, mas a maior parte eu deixei igual, e aí agora você vem e meio que, não é corrige, né, mas arruma essa parte que você quer fazer diferente. Agora que você já definiu isso, já tá tudo certo, você vem e cria uma nova camada, que essa camada vai ser a camada do contorno. Então, é agora que você vai definir tudo que você quer do seu desenho. Pra isso, eu gosto bastante de usar o pincel syrup, a caneta técnica. Eu uso mais o syrup, mas a caneta técnica, assim, eles são bem parecidos, só que eu acho que o syrup consegue aí chegar, tipo, num traço um pouco mais grosso. Então, é a mesma coisa que eu mostrei no vídeo passado, vou mostrar aqui no cantinho. Você consegue fazer traços finos e engrossando, conforme você pressiona na tela, né? Então, você consegue fazer que nem como se fosse uma caneta brush, de ir fazendo esses movimentos e ir mudando o traço, né? Algo que eu gosto bastante. Ou você pode vir, tem a caneta aqui, ó, tem a caneta de ponta fina, tem caneta gel, tem vários e vários tipos de caneta. E aí, você vai testando e vendo qual que você mais gosta pro seu desenho, né? Aí, o contorno, eu já ia fazer de azul, mas eu gosto de fazer o contorno de preto, como se fossem as canetas de nanquim, assim, sabe? Eu gosto de fazer assim. E aí, você pode repetir quantas vezes você quiser, ir fazendo, né? É só dar o toque na tela com os dois dedos, pra refazer, né? Apagar o que você fez. E aí, agora, você vai definindo os traços reais que você quer pro seu desenho. Bom, então, aqui ficou o resultado do nosso contorno. Eu usei só a caneta syrup. E aí, como eu falei, mostrei pra vocês, né? De indo fazendo traço, engrossando, afinando, eu fui deixando esses toquezinhos finais. Aqui ainda falta fazer os cílios. E essa caneta serve perfeitamente pra isso, ó. Você consegue fazer os cílios mais finos, mais grossos. E ir fazendo essa variação que eu gosto bastante. E que agiliza o nosso processo, né? Aí, pra fazer a pintura, eu também vou mostrar pra vocês que dá pra você fazer uma paleta de cores com as cores que você mais gosta, mais usa. Se você é do tradicional, né? Que nem eu. Você já reparou, mais ou menos, as cores que você mais gosta. Então, monta uma paleta com elas pra ficar tudo mais fácil na hora de pintar. Então, agora, a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz com a camada do desenho. Ó, o desenho tá aqui. Eu removi o desenho. E aí, eu removo o esboço que a gente fez, né? Deixa só a parte que tá contornada. Crio mais uma camada pra começar a pintura. E pra fazer a pintura, é importante que você coloque essa camada embaixo do contorno. Pra você não pintar sobre as linhas pretas que você fez o contorno, né? Então, o negócio das paletas que eu mostrei pra vocês vem aqui, ó. Tem todos os tipos de cores, né? De formas de cores que você consegue achar. Tem o disco. Tem as clássicas aqui, que você consegue ir alterando pelas barrinhas aqui, né? A harmonia que tem aí. Você seleciona uma cor e ela já vai rodando automaticamente. O valor e as paletas. Então, essa paleta aqui eu criei. Essas outras já vieram com o aplicativo. Essa daqui eu criei. Eu coloquei alguns tons de pele. Algumas cores que eu gosto bastante. E tons dessas cores, né? E aqui em cima eu já tô criando outra paleta que eu vou organizando ao longo do processo. Então, a nossa personagem, ela tem originalmente uma pele... um tom de pele um pouquinho mais escuro. Então, eu já vou selecionar aqui, ó. Eu consigo ver, né? Na minha seleção. Eu posso, inclusive, selecionar esse tom aqui e vir aqui no disco e pegar um tom um pouco mais escuro. Eu consigo ir chegando no tom que eu quero. Entendeu? Pra fazer a pintura ficar bem mais fácil. E um truque legal também do Procreate é que você consegue fazer, por exemplo, o contorno da área que você quer pintar. Preencheu todo o contorno? Vem aqui e solta a cor em cima e ele já preenche tudo. E isso facilita bastante pra quando você vai pintar uma área muito grande, né? Sei lá, eu não tenho muito costume de fazer fundo, mas pintar um fundo, um cabelo, né? Que é uma coisa que... Quando eu vou fazer um desenho, porque quando eu olho o tamanho do cabelo que eu fiz, né? O comprimento do cabelo, eu vejo, meu Deus, isso aqui vai demorar uma era porque vai bastante material e até você colocar todos os detalhes, você fica lá um tempão. Então, isso aqui facilita bastante no desenho digital. Claro que você consegue ir pintar, vamos dizer, tradicionalmente, né? Ir fazendo a pintura, mas algumas coisas é muito mais prático você fazer essa parte do contorno e ir preenchendo só jogando a cor por cima. Bom, então aqui pro rosto, né? Por exemplo, pra pintar todo o rosto, eu venho fazendo todo o contorno, eu deixo a boca, o nariz, né? Enfim, todas essas partes pra pintar com a cor da pele mesmo que depois por cima eu venho e pinto com a outra cor. A única coisa que eu seleciono pra não pintar é os olhos, né? Porque eu quero essa parte que ela fique branca. Então, eu venho aqui e faço esse contorno por fora dos olhos pra que isso não fique selecionado, né? Pra pintar. Bom, e uma coisa legal que eu tô usando bastante nesses últimos dias que eu aprendi é que você consegue, pra selecionar uma cor específica, por exemplo, aqui do desenho, né? Eu posso vir e segurar o meu dedo em cima daqui onde tá... Tipo, só segurar o dedo, não tirar, né? Você coloca na tela e não tira. E vai passando que ele vai mostrando a cor e você consegue selecionar bem a cor que você quer pra vir no seu desenho e pintar com a cor parecida. Então, eu selecionei aqui a cor do brinco, ó. Eu consigo ir fazendo desse jeito pra chegar num tom mais próximo do que ficar procurando ali na paleta, no disco cromático ali, né? Então, isso facilita bastante na hora de você querer achar uma cor específica. Isso ajuda bastante. E também pra você ir criando a sua paleta, né? Aqueles... A minha segunda paleta ali, as cores que eu coloquei, eu também peguei de um outro desenho, né? Que eu usei pra um outro desenho que eu tava refazendo no digital. Então, é... Isso ajuda bastante pra você chegar nesses tons que, às vezes, a gente fica procurando, procurando e não acha. Inclusive, agora, né? Quando você tá refazendo o desenho, pra ele ficar o mais próximo possível do original, digamos assim. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar o tom de pele, né? Eu fui na lista e selecionei sozinho, mas se eu quisesse, eu teria que deselecionar as partes que eu já pintei. Caso, por exemplo, eu queria a cor da boca, né? Vamos mudar o exemplo pra ficar mais fácil. Pegar o tom do batom que eu usei nela. Se eu ligar a camada do desenho, ele vai aparecer. Mas aqui onde eu pintei, não aparece porque tá pintado por cima. Então, eu teria que deselecionar essa parte, vir aqui, escolher a cor que eu quero, e aí sim ligar de volta a camada que eu tô pintando. E aí, agora eu venho, e aqui tá a cor que eu selecionei pra pintar o batom dela. Então, isso ajuda muito mesmo, que é muito mais prático e que se torna o processo, né? Mais rápido e fácil. E aí, pra fazer, por exemplo, a sombra da pele. Eu venho aqui, seleciono a mesma cor que eu usei pra pele, né? Já adicionei aqui na minha nova paleta, seleciono ela, venho aqui no disco, e aí eu pego uma cor, um tom, né? Um pouco mais escuro. A primeira coisa que eu faço é testar aqui no pescoço, porque se funcionar no pescoço, funciona também nas outras áreas. Então, eu acho que ficou legal. Aí, eu venho aqui e começo a colocar um pouco de sombra em todas as partes que eu quero do desenho. Eu faço, no desenho digital, eu gosto de fazer a sombra desse jeito mais... Como é que eu posso dizer? Mais seco, assim, sabe? Mais chapado. Realmente deixar a sombra mais marcada. Mas, se você quiser, tem a forma também de deixar a sombra um pouco mais... Tipo, fazer aquele blend que eu faço no tradicional. Aqui no digital, eu prefiro deixar ela mais marcada, porque eu acho que fica um efeito muito artificial, pelo menos no meu estilo de desenho, quando eu faço o blend das cores. Que você pode fazer, que é selecionando aqui o segundo ícone aqui em cima, que é esse negócio que eu não sei o que é. Você seleciona isso. E aí, aqui você tem várias... Como é que eu posso dizer? Várias formas de fazer, né? Tem a aquarela, que eu uso, e tem a guache, que eu não sei onde é que tá a guache. Mas tem guache também. Aí, você pode escolher guache. Ou aqui em cima. Tem aqui, ó. Guache ou aquarela. Eu vou usar a guache, porque, enfim, eu acho que é mais fácil de demonstrar. Aí, você vem aqui aonde tá essa divisão e vai meio que esfumando, digamos assim, ó. E ele vai mesclando as cores, sabe? E aí, você vai deixando... Claro, que aqui eu tô só fazendo pra mostrar, mas você vai deixando mais suave. Vai fazendo isso até você chegar no resultado que você quer. Mas não é isso que eu quero pro desenho de hoje. Então, eu vou deixar ela mais marcada assim. Eu não pretendo largar o digital. O tradicional, né? Mas o digital realmente facilita muito a vida porque, tipo, como é que eu posso dizer assim? É muito mais prático. É realmente muito mais prático do que você pegar e sentar e fazer um desenho, tipo, selecionar todos os materiais. Aqui você tem tudo, né? Tem tudo pra você só chegar e desenhar em qualquer lugar que você quiser. Na cama, no sofá, numa mesa qualquer. É muito mais prático, né? Você tem todos os materiais num aplicativo. Então, isso facilita bastante. Mas eu acho que eu não vou largar do tradicional. Vou continuar trazendo muito mais desenho tradicional do que digital aqui no canal porque é o que eu prefiro. Eu gosto de ir lá, selecionar os materiais, escolher, ver o que que tá faltando, se a caneta tá acabando, se não tá acabando. Mas é uma coisa que eu gosto, né? Então, é uma coisa minha. Mas que realmente não tem como negar que o digital é muito mais prático, é muito mais fácil e é muito mais... Você tem mais possibilidades? Não sei. Porque se você não desenha tão bem assim, ele faz algumas formas pra você, né? Então, ah, você quer fazer um círculo. Você faz assim, segura, que ele arruma num círculo tipo, perfeito, assim, né? Então, tem essas coisas que são meio que umas facilidades mesmo que você vai descobrindo ao longo do caminho, mas que você, se chegar aqui e não, tipo, não souber desenhar também não adianta muita coisa, né? Claro que dá super pra aprender, né? Desenho digital sem saber, né? Ir direto aqui fazendo as coisas, mas é aquela coisa de... De que você tem que ter pelo menos uma base, eu acho, né? Sei lá, na minha cabeça. Porque eu chego aqui pra fazer os meus desenhos, tipo, já venho com o que eu faço no papel, né? Com as ideias que eu já tenho do papel. Então, isso pode ser algo que facilite bastante, mas não que se você quer começar a aprender a desenhar pelo digital, é... Ah, você não vai conseguir. Não, mas é só porque, tipo... Na minha cabeça, como eu venho do papel, né? Eu já vou direto, mais ou menos, do jeito que eu faço no papel aqui. Eu não tô descobrindo muita coisa, né? Eu tô indo mais... É... Tentando adaptar, né? O meu não é um processo de descoberta. É claro que é que você vai descobrindo também ao longo do... De que você vai fazendo, assim, né? Mas o meu tá mais pra uma adaptação, né? Que eu tô querendo chegar nos mesmos resultados que eu tenho no papel, numa superfície, digamos assim, diferente. Então, tem isso, né? Depende do seu processo, do que você tá fazendo, mas dá pra aprender das duas formas. E é muito legal também, porque eu tava sentindo que no papel, assim, tava ficando já meio... Não cansado, porque eu nunca vou cansar disso, mas querendo um desafio diferente, assim. Eu faço vários desafios de desenho aqui no canal, mas eu queria... Alguma coisa que o digital me trouxe, sabe? Uma superfície nova, novas formas pra desvendar e realmente trazer isso de uma forma diferente, num contexto também diferente, às vezes, né? Então, isso realmente veio pra me colocar nessa situação de que eu queria testar esse novo, essa nova forma e algo que também você estando, como é que eu posso dizer, no meio, por exemplo, no Instagram e tudo mais, é algo que te facilita e que você tem que estar aí, se não fazendo, mas pelo menos ligado no que que tá acontecendo, nessas tendências novas, porque facilita muito na hora de criar um post e fazer por aqui, é muito mais fácil, muito mais prático, né? Do que ficar sentando pra desenhar e fazer um desenho completo pra postar no Instagram. Aqui é muito mais rápido e prático, você pode ir fazendo o conforto da sua cama, que nem eu falei, né? Não precisa vir aqui bagunçar toda a sua mesa e... Então, isso facilita bastante. Mas, é aquela coisa, né? Eu ainda prefiro o meu resultado, né? Não tô falando do resultado que eu vejo por aí, né? Falando do meu resultado, o meu resultado eu ainda acho que eu consigo me dar melhor com o tradicional, mas nada que daqui a algum tempo eu venha e fale meu Deus, só consigo fazer agora com o digital, né? Mas, enfim, são fases também. Uma coisa que eu vou mudar é que aqui na roupa dela eu deixei... Esse azul não ficou muito bom, né? Ah, mas eu vou mudar. Eu vou deixar assim e vai ficar tudo muito parecidinho. Eu vou deixar... Eu vou pintar toda a roupa dela ao invés de deixar, tipo, meio que só esse contorno eu vou fazer todo o apreenchimento, né? Porque com aquele jeito que eu mostrei pra vocês só fazer o contorno e largar a tinta ali no meio ele já vai preencher então eu acho que podemos testar esse resultado e ver como é que vai ficar. Por isso que é legal o tradicional, entendeu? Porque se eu fizesse isso no papel e não gostasse tipo, já era, entendeu? Ia ser aquilo só se eu pegasse uma folha nova e fosse lá e tentar fazer de novo que também não ficaria igual mas, né? Seria isso. Aqui eu consigo ver se eu não gostar eu posso dar tipo, dois cliques e voltar no que eu já fiz e preencher de volta se eu voltar querer voltar pro que eu tinha feito, né? Então tem isso que durante o nosso processo, né? Às vezes você sei lá fez alguma coisa errada e só depois você viu então você consegue voltar sem a necessidade de vir aqui e fazer um desenho inteiro de novo. Bom, agora então pra finalizar aqui, né? Não vou fazer mais muita coisa talvez ainda coloque um pouquinho de sombra aqui no cabelo e tal acho que não acho que eu vou deixar assim mais simples e então agora eu vou fazer os toques de brilho que daí eu só venho seleciono o branco e venho colocando na real tem que criar uma nova camada e colocar em cima dessa acho que é isso não é em cima do contorno enfim, gera essa confusão mas que tá tudo certo tem que ser a primeira camada porque pra pintura a gente quer que passe por baixo da linha do contorno, né? mas o toque de brilho eu quero que fique por cima, né? pra ficar realmente não cortando com a parte branca bom, então esse era o resultado que eu queria fazer ficou bem representando a nossa personagem que eu vou desselecionar na real que vamos comparar aqui mesmo de um pro outro direto a gente consegue ver que ficou representando a mesma personagem claro que com algumas diferenças mas que dá pra você fazer isso, né? transformar eles e ir colocando na verdade falta o detalhe da maquiagem, né? falta sombra então eu vou fazer isso aí sim a gente vem fazer a comparação pronto, agora sim o resultado final com a maquiagem feita ali, né? a gente consegue ver que lembra o mesmo desenho a gente vê que é a mesma personagem mas de formas de representar diferente do tradicional e na digital então a gente fez aqui, né? toda essa como é que eu posso dizer? essa transformação, né? foi um recriando um desenho um desenho meu uma personagem minha do tradicional pro digital e aí o que você pode fazer pra salvar é vir aqui nessa ferramentinha compartilhar seleciona o jeito que você quer sei lá, PMG já salvou você clica salvar imagem e uma coisa legal do Procreate também que eu falei no outro vídeo é que ele grava todo o seu processo então você vem aqui onde tá escrito vídeo exportar vídeo em timelapse comprimento completo ou se ele ficar muito grande você bota em 30 segundos e salva o vídeo eu vou colocar aqui pra vocês todo o processo que a gente fez pra fazer esse desenho de hoje o que você quer Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que foi um pouquinho diferente dessa arte digital que eu trouxe usando Procreate. Eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado o desenvolvimento desse desenho, que foi refazendo o desenho meu, na verdade, no digital. E se você quer ver mais testes de materiais, querendo dar um iPad ao material de desenho hoje em dia, então teste de materiais, aprender a desenhar, enfim, desafios de desenho, já se inscreve aqui embaixo no canal pra acompanhar todos os vídeos que tem por aqui, que tem bastante coisa legal, já se inscreve aí pra não perder. Deixa o like se você gostou desse resultado do desenho de hoje, compartilha o vídeo com seu amigo que também quer começar na arte digital ou que tá aprendendo, já manda esse vídeo pra ele. E claro, ativa o sininho de notificações pra não perder nada que sai aqui no canal, que tem vídeo novo terça, quinta e domingo às 18 horas, então já se inscreve, ativa o sininho, enfim, faz tudo aí pra não perder nenhum vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.